No Rural Contemporâneo de hoje você vai conhecer a força da mulher na produção agrícola e no artesanato. Viajaremos ao Sertão do Araripe, em Pernambuco. Nesta região do Nordeste do Brasil, com longos períodos de seca, um grupo de mulheres enfrentou desafios e criou uma unidade de beneficiamento de frutas. Hoje, elas garantem a produção e a renda das famílias. E no interior do estado de Goiás, um grupo de artesãs decidiu fundar uma associação para compartilhar conhecimentos e vender os seus produtos. Tudo isso agora, no Rural Contemporâneo. O clima do Sertão Pernambucano, com longas estiagens, não é fácil para quem depende da terra. É preciso força de vontade e organização para conviver com a seca e produzir de forma sustentável. No município de Pubi, no Sertão do Araripe, em Pernambuco, um grupo de mulheres tem essas características e com o apoio de políticas públicas, se tornou um exemplo de superação. A Dona Maria de Lourdes é presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Serra da Baixa 1 e também coordenadora do Grupo de Mulheres da Unidade de Beneficiamento de Frutos aqui da Serra da Baixa 1. Não é isso, Dona Maria de Lourdes? É isso. A história de vocês mudou a partir da criação da associação, né? Conta para a gente o início. A gente criou a associação em 2005, porque era muito difícil aqui o problema de água e dos outros benefícios. As frutas que a gente não aproveitava, era tudo desperdiçado. A gente nem fazia o suco, nem fazia o doce, nem fazia a polpa. Não aproveitava nada. E hoje, até a fruta nativa, que é o maracujá, que a gente chama maracujá do mato, ela é aproveitada para fazer a polpa. Em 2008, o grupo teve a oportunidade de visitar uma fábrica de polpa de frutas, no Rio Grande do Norte, para trocar experiências com outras mulheres. Nascia, naquele momento, o Grupo Produtivo de Mulheres e a Unidade de Beneficiamento de Frutas da Serra da Baixa 1, com o apoio do projeto Dom Helder Câmara do Governo Federal e da ONG Chapada. Flávio, como é que é feita a assessoria técnica aqui com as famílias da associação? A assessoria técnica, a gente está vindo semanalmente, sempre semanalmente a gente está passando, identificando os pontos negativos da comunidade, os problemas que eles enfrentam no dia a dia e está trazendo melhoria. Então, se tiver problema de praga na lavoura, a gente está lá orientando como é que faz os defensivos naturais, porque aqui a gente não trabalha com agrotóxico, trabalha com defensivos naturais. Está fazendo os defensivos, está ensinando, orientando como é que eles aplicam esses defensivos. E também no dia a dia, não só da parte técnica, mas também dos agricultores a gente aprende. Então, é uma troca de experiência que ocorre durante essa assessoria. E isso para a gente é muito gratificante, quando vê a família que está se desenvolvendo, está trabalhando, fazendo o plantio correto, respeitando os espaçamentos, está produzindo e comercializando. Então, para isso é que dá mais estímulo para a assessoria continuar. Com o aprendizado das novas técnicas, Dona Maria de Lourdes e suas amigas começaram a aproveitar as frutas nativas da Caatinga para a fabricação de polpas, doces, geleias e sorvetes, além do beneficiamento da castanha de caju e de mandioca. E para diversificar ainda mais a produção, recentemente elas começaram a beneficiar o leite. E por falar em aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, nós daremos um pulo ao interior do estado de Goiás, pois lá, o repórter Augusto Viana foi conhecer o trabalho realizado por um grupo de mulheres que reaproveitam diversos tipos de materiais para transformar em arte. A cidade de Bela Vista de Goiás fica a 45 quilômetros de distância da capital goiânia. Foi lá que conhecemos um grupo de mulheres que teve a ideia de criar uma associação para reunir as artesãs da cidade. Fibras, sementes, tecidos, madeira. Esses são apenas alguns dos materiais utilizados na confecção do artesanato produzido aqui na Arte Bela, a Associação das Artesãs de Bela Vista de Goiás, que tem como sua fundadora e presidente a dona Doralice, que está aqui com a gente. Dona Doralice, quando foi e como foi que vocês decidiram fundar a Arte Bela? Bem, a associação começou em 2009, mas antes nós trabalhávamos como grupo de produção. Teve mudança porque desse período para cá a gente teve vários cursos, né? Então estamos nos aperfeiçoando. Começou pela Dorinha. A Dorinha foi o começo de tudo, que eu fazia só em casa. Aí que ela pediu para ir para fazer na associação, aí que eu acompanhei a Dorinha. Por enquanto ela faz, leva para a associação. Acho interessante que tem mais conhecimento, né? Porque só em casa não tem tanto conhecimento. A associação representou para as artesãs locais uma forma de unirem suas forças, possibilitando também o intercâmbio de conhecimentos. Foi uma questão que é trabalhar em grupo, que eu gosto, né? E também foi um espaço maior, né? Para a gente estar expondo as nossas coisas, né? E eu achei interessante isso. É um incentivo muito grande para que elas entrem no mercado e o espaço tem sido conquistado com muita força. E é um universo imenso de criatividade que se tem. Muitas artesãs da Arte Bela são esposas de agricultores familiares e veem na sua atividade um importante complemento na renda da família. Com certeza. É um meio de aumentar a sua renda, né? Eu mesmo vivo mais do artesanato, né? Já chegou o momento de filhos, o esposo estarem desempregado e eu, com o artesanato, sustentar a casa. Mas apenas dominar as técnicas de produzir belas peças não seria o bastante para garantir a renda. Elas tiveram que aprender a vender seus produtos. Para isso, a Arte Bela promoveu a realização de cursos de capacitação. Dona Duralícia, após realizar esses cursos, você viu uma diferença no valor dos seus produtos e na procura por eles? Com certeza. Nós tivemos um curso aqui o ano passado de empreendedorismo. E aprendemos, né? Apenas que não foi todas que fizeram, mas o Pouco e Fez aprendeu a valorizar seu trabalho, né? A dar preço. E dar preço a uma peça de artesanato não é uma tarefa tão simples. Muitos fatores são levados em consideração. E, às vezes, a noção de preço de quem fabrica não é a mesma de quem compra. O tempo que se gasta para fazer uma peça, por menor que seja ou maior que seja, é um valor estimativo de sentimento mesmo, né? Então, não se compara ao valor financeiro. Então, eu acho que precisa mais ser desenvolvido mesmo, visto melhor, mais de perto, essa questão da arte do artesanato. A melhoria na qualidade dos produtos deu maior visibilidade ao trabalho das artesãs da Arte Bela, que, com isso, passaram a ser convidadas a participar de feiras especializadas em artesanato e da agricultura familiar, como a FENAFRA, a maior da América Latina. A FENAFRA, agora em 2012, no Rio de Janeiro, participamos da de Brasília, e participamos de feiras da Economia Solidária, da agricultura familiar em vários, né? Somos convidados para vários outros municípios para participar de feiras. Os fornecedores da Associação da Serra da Baixa 1 são agricultores familiares da própria comunidade e as frutas e vegetais beneficiados são orgânicos. Essas frutas vêm daqui mesmo, da comunidade e das comunidades vizinhas. E sempre com essa preocupação, né? É, e a gente trabalha com produtos orgânicos, não tem produto químico. Então, ao invés deles estar comprando fruta com agrotóxico, eles estão tirando ali do próprio quintal, estão vendo que tem essa possibilidade de estar em sua própria região, em sua própria comunidade, apesar das dificuldades que tem, mas que tem que ver se você utilizar práticas, plantar, produzir, comercializar e consumir no dia a dia. A questão também do racionamento de água, a questão da limpeza da água, que é a água do consumo de casa, é das 16 mil litros. Então, não pegar a água das primeiras chuvas, estar fazendo a limpeza nas bicas, estar fazendo a limpeza na própria propriedade, ter o cuidado com o lixo, com a queimada, usar a questão também da cobertura morta que eles estão utilizando nas plantas frutíferas para a questão da umbidade, não ter tanto. E em outras práticas que eles também já sabem, estar repassando para a gente. Para garantir a água necessária para a produção dos alimentos e o consumo das pessoas e dos animais, as 67 famílias associadas contam com cisternas. Dona Maria de Lourdes lembra que com a União, as dificuldades da falta de chuva também diminuíram. E através da associação a gente conseguiu já 110 cisternas, porque antes não tinha nenhuma e hoje nós estamos com 110 cisternas construídas, de 16 mil litros, estamos com 39 cisternas calçadão, que é a cisterna que os agricultores recebem, as famílias para plantar hortas, para o consumo e para vender na feira livre, para aumentar a renda familiar. Os produtos são vendidos diretamente para os consumidores e o comércio da região e também para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. A gente tem a parceria com a Secretaria de Agricultura, que o rapaz veio até aqui em nossa comunidade e cadastrou três famílias para vender os produtos todos. Então é através de parceria que a gente consegue essas vagas para estar vendendo nossos produtos para a prefeitura, que é PAA via prefeitura. A gente orienta eles a questão da comercialização, o que é que está, o gasto que ele vai ter para ir até a cidade comercializar, se vai ter perda de produção, a questão da higienização. Então mensalmente, semanalmente, eles têm esses resultados, o que está perdendo e o que está ganhando, o que está saindo e o que está entrando. E claro que a gente não podia passar pela cozinha sem experimentar as delícias que são feitas pela Dona Maria de Lourdes e o grupo de mulheres. Dona Lourdes, fala para a gente o que vocês prepararam hoje aqui. A gente preparou o sorvete de macaxeira, o brigadeiro e o sequeiro, que são os produtos todos de mandioca. E a produção aqui da chapada do ararim maior é mandioca todos. A mandioca dá o ano todo, né? O ano todo. E aí vocês aproveitam para também diversificar e elaborar receitas diferentes, né? É isso. O recheio dele é coco ralado. A receita é a macaxeira cozinhada, sem sal, aí a gente machuca ela, coloca o leite, o leite em pó, não é leite de gado, é o leite em pó, e o açúcar, e bate no liquidificador. É de mandioca? É. Só experimentando para saber mesmo, que eu não acredito. Hum! É muito bom! Essas delícias são preparadas por seis mulheres, mas a unidade de beneficiamento não é restrita apenas a elas. Dois homens também têm lugar garantido no trabalho. E a intenção é ampliar ainda mais a produção, receber mais gente da comunidade. Nosso projeto, o futuro, é crescer a unidade, envolver mais jovens, mais família dentro do beneficiamento. A gente está mostrando para o jovem que é possível estar convivendo com o semiado, produzindo a lei juntamente com seus pais, fazendo o beneficiamento. Também a gente está envolvendo o jovem a participar também das reuniões da associação, os problemas que tem na comunidade, o que é que pode ser feito na comunidade, as políticas públicas que estão voltadas para o pessoal da zona rural. Eles também estão englobados nessa questão, estão conscientes. Eliminar o papel do atravessador tem sido outro objetivo da associação. Para isso, algumas participantes estão abrindo as próprias lojas. Quem vem aqui, vem à procura só de artesanato mesmo, sabe o ponto certo. Bom, foi muito fácil, porque eu já era da associação, mas como a gente não estava tendo como expor, eu trabalhava e não vendia. Tive a ideia de colocar aqui, junto da minha casa mesmo, fizemos o cômodo e eu abri as portas para as colegas artesãs da associação. Nós temos trabalho com biscuit, com palha de milho, com produto da bananeira, da folha da bananeira, e aí a gente tem os panos de prato, barbante com tapete, tem o patchwork, decopagem, tem vários tipos, crochê. O artesanato, além de representar uma expressão artística e cultural, também ensina as pessoas a aproveitarem aquilo que antigamente era descartado. E estamos na era da reciclagem, então eu me inspiro em coisas mais madeiras, em coisas mais antigas, que não se utiliza mais, que é jogado fora, então eu busco transferir a minha arte para isso e transforma-se em artesanato também. Tanto que, às vezes, no convívio da gente com outras pessoas que não têm interesse no artesanato, tipo, ah, guardei isso aqui para você, você que gosta de lixo, você que gosta de mar, tudo que você vê, você acha lindo. E sobre a preocupação de se perpetuar o artesanato para as novas gerações, dona Geroni, experiente integrante da Arte Bela, diz não estar preocupada, e tem uma teoria interessante para isso. Como já tem umas amigas minhas que estão aposentando, já pediu o que quer vir aprender, né? Aí, acho que as novas não querem mais, mas a hora que chega a aposentadoria, elas procuram. Ah, eu sou apaixonada. É assim, para mim é uma terapia. É como deixar qualquer outra coisa para me envolver com isso. Porque todos nós temos um monte de coisa que a gente pode fazer na vida, né? Como esposa, mãe, filha, né? Mulher. E a gente tira esse tempo porque a gente ama o que faz. Então, você tira esse tempo para fazer isso, exatamente por paixão. No último século, a mulher tem conquistado cada vez mais espaço na sociedade, tornando-se participativa e decisiva nos processos sociais e imprecedível no mercado de trabalho do país. E na agricultura familiar não foi diferente. No programa Rural Contemporâneo de hoje, você acompanhou histórias de superação e conquistas de brasileiras que enxergaram nas adversidades oportunidades de crescimento e que promoveram a transformação daquilo que se julgava descartável em obras de arte. Eu creio que de uns tempos para cá, a mulher tem sido valorizada. Então, eu creio que o trabalho, o trabalho da mulher tem sido valorizado. Agora, conciliar o trabalho de casa com o trabalho de artesã. A mulher é polivalente. A mulher consegue administrar todas essas tarefas. E eu creio que a coisa ainda vai melhorar mais ainda. O processo ainda vai melhorar bastante. É a gente não desistir e conselhar outras famílias e outras comunidades que não têm a passar a se reunir, se organizar e ter sua associação e seu beneficimento. Com a união é mais fácil, né? Com a união a gente...